E aí, Tami. Boa noite, gente. Tô só anotando o título da live aqui, só um minutinho. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem mineira, né? Eu tenho reparado esses dias, quando eu revejo algumas aulas que eu dou, ou revisito as lives, eu percebo o sotacão, mineiro. Como é que vocês estão? Vocês falam de onde, gente? Escreve aí pra mim. Já tô convidando a Tami pra entrar aqui com a gente. Olá! Boa noite! Segue me ouvir? Tô te ouvindo, e você? Tô me ouvindo? Super bem, boa noite. Olá, pessoal. Já vi muitas carinhas conhecidas aqui. É ótimo, né? Toda vez que eu vejo as pessoas entrando assim, eu falo... Ai, que bom, né? Ai, que nervoso, né? Tô dando risada e tô aqui, ó, de nervoso. Ai, eu não acredito, Tami. Ah, menina. Você é a tecla das câmeras do Instagram? Sabe aquela frase? Fake until you make it. É a frase da minha vida. Sei bem como é que é. Vou dar uns minutinhos aqui pras pessoas entrarem. Tá bom, hein, Tami? Enquanto isso, como é que andam as coisas por aí? Como é que tá de quarentena? Olha, minha vida já era uma quarentena, né? Porque trabalhar com aulas online já está reclusa. Mas o que eu tava conversando com o pessoal, inclusive com muitas pessoas que estão aqui conversando, é que os momentos que eu tinha nesse escape do mundo virtual foram, né, cortados. Então, assim, eu me divertia muito quando eu ia pra troca, toda quarta-feira, né? Eu tinha o meu ritual de ir pra terapia, face to face, enfim, né? Então, agora eu tive que redesenhar a minha rotina pra que eu não fique somente dentro de casa. Então, às vezes eu desço no condomínio, passei com o cachorro, mas eu sinto falta de sair, né? Porque, às vezes, eu fico aqui no escritório quase 16 horas por dia, né? Porque, além das aulas, tem as preparações de aula, né? Tem preparação de aula, preparação de conteúdo, correção de homework. Quando eu vejo, eu fiquei aqui, ó, 14 horas, 16 horas. É bastante tempo, né? É muito tempo, muito tempo mesmo. A gente precisa de um solzinho, né? De vitamina D, respirar, lembrar que existe mundo lá fora ainda, apesar de não podermos sair. Também sinto muita falta disso. Na verdade, o que eu sinto falta mais é da liberdade de poder sair. De poder escolher se eu quero ficar em casa. Porque eu também sou super caseira, a salinha fica num quintal isolado também, eu não tenho uma sala dos professores, eu não vou pra escola. Então, também já vivo em quarentena. Eu sou muito introspectiva e canceriana, então eu fico muito em casa. Ah, sério? É, sériíssimo. Eu sou muito quieta, muito quieta. É, então o que eu sinto falta é da liberdade de ir e vir. Eu sinto muita falta também, porque eu tava até conversando com o pessoal, falou assim, nossa, mas você já trabalha online, né? Pra você deve estar mais fácil e tudo mais. Mas eu fazia as coisas que eu fazia presencialmente, que já me dava escape do online, eu tenho um pouco de ranço, entendeu? Então eu fico muito atirada agora, por exemplo, da minha terapia ser online. Que era o meu dia de eu sair de casa. Por exemplo, o curso da Troika também, o Delta, né? Era o dia que eu pegava trem, né? Era o dia que eu via pessoas na rua. Então, eu sinto falta disso. Pegava trem. É, e até estranho eu falar isso, né? Porque, por exemplo, eu já dou aulas online há quatro anos. Então eu tô acostumada, eu gosto desse meio, né? De dar as aulas. Mas não significa que eu também quero fazer só cursos online. Né? Então acho que eu tive que, nossa, dar uma desenhada, uma ressignificada, né? Nos momentos de pausa, nos momentos de break. Total. E aí a gente, antes de começar a live, já começa com uma lição, né? Que é não acreditar em tudo que a gente vê online. Porque a gente vê você e vê pleníssima. Muita gente me fala também e fala assim, Ah, você tá tão bem na quarentena, né? Eu fico vendo seu Instagram. Então, assim... Ai, querida. There, there. Né? Calma. Quem vê, corre. Como é que é? Quem vê close, não vê, corre. Exatamente. É um recorte que a gente faz, né? Da nossa vida. E aí, eu acho que o que a gente também traz pro online, né? Nesse momento da pandemia, tem muita gente comprando a ideia de que, Ai, talvez, será que o online, ele vai superar o presencial? Que medo que as escolas têm dos alunos não voltarem pro presencial também. Calma, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, apesar de eu gostar muito do online, eu sei que tem muitas limitações, né, Joy? Muitas limitações. Principalmente pra educação infantil, educação básica, né? A gente sabe que tem muitas limitações e que tem coisas que a gente não vai conseguir, né? Trazer a mesma experiência pro aluno e pros professores também. Então, acho que nessa pandemia, a gente tá alinhando as expectativas o tempo inteiro. Com aulas online. Entender o que é esse meio novo, né? Que causa o estranhamento quando a gente não tem a opção. Por exemplo, eu fiz a opção de vir pro online, né? E os meus alunos também fizeram a opção. Então, a gente, nessa parte de oportunidade, obrigatoriedade, né? A gente vê que tem muita gente agora que foi realmente obrigado a ir pra esse meio, né? E como é que faz? Exatamente. Quando a gente é obrigado, né? Isso. E com isso, eu queria voltar. Vamos rebobinar um pouquinho. E eu quero ler um trecho do que você escreveu. A Thamme escreveu uma poesia pra nossa descrição do Instagram. Eu fiquei muito emocionada. Ela escreveu assim. Eu tô olhando pro lado que eu tô colando. Ah, tá. Tudo bem. Muitos professores migraram da oportunidade de dar aulas online para a obrigatoriedade de trabalhar nesse meio. E agora, José? A aula presencial acabou. O Zoom você ligou. O dress code sumiu. A tela esfriou. E agora, José? E agora, você? Então, eu queria começar com essa pergunta. E agora? E agora? Mas, Thamme, bem-vinda. Muito obrigada. Tô muito feliz de finalmente ter você aqui. Já queria há muito tempo. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Ah, pois é. Bom, eu sempre começo me apresentando falando que eu sou de Osasco, né? Que eu nasci e cresci na cidade de Osasco. Que é a parte da Grande São Paulo. Aqui na minha cidade. Conhecido como a segunda cidade que mais vende hot dogs. Depois de Nova York. Então, Joy, você tem que vir aqui. Em Osasco, quando acabar. Gente! Adoro. Sim, sim. E essa cidade vende 42 mil hot dogs por dia. Então, é um must-see em São Paulo. É um hotspot que você tem que vir. Joy, esse ano eu completo 10 anos em sala de aula. Acredita? Nossa. 10 anos. Passa rápido, né? Passa. Passa muito rápido. E desses 10 anos que eu tô dando aula, faz 4 anos que eu dou aulas online. Eu comecei bem por acaso. Foi uma aluna que perguntou se eu podia dar aula pra ela. E eu falei, ah, vamos tentar online. Porque já era uma coisa que eu tava ouvindo. Um pouquinho de buzzword. Só que eu não sabia nada, né? De aulas online. Eu achava que era reproduzir a mesma coisa que eu fazia no presencial. E como eu comentei, né? Tem muitas limitações. Você tem que planejar outras coisas. É um outro meio. Então, não dá pra gente falar também que as aulas online, é só você, né? Transferir tudo. Transferir. Então, assim, o meu começo, Joy, ele não foi muito tranquilo. Porque eu não tinha outros colegas que faziam isso, né? Então, eu trabalhava numa instituição. E ninguém fazia isso. Quase ninguém dava aulas particulares nessa instituição também. Porque a gente tinha muito trabalho, né? Mas eu precisava de dinheiro. Porque eu tava bem quebrada nessa época. Foi um ano péssimo. Tinha terminado o relacionamento. Engordei. Fiz dívida. Falei, vamos dar aula online. Começou assim, né? Então, eu não tinha muito instrumento. Eu não conhecia muito de equipamento. De software pra poder dar aula. Não entendi essa importância do fator humano, né? Que é o live, né? Que a gente vai conversar bastante hoje. Então, foi bem tempestuoso o meu começo. Bem mesmo. Eu posso dizer que, assim, entre 2016 e 2018, que foi o ano que eu comecei a oferecer mais aulas, eu tive um tempo pra eu me preparar. Né? Sim. Pra eu migrar alguns alunos. Pra eu me instrumentalizar também. Né? Entender como é que funciona. Então, foi... Foi acidental. É. Foi. Ai, oi, Tati. Minha aluna tá aqui. Oi, Tati. Olha lá. Eu vi falando aqui que você é maravilhosa. Obrigada, Tati. Thank you very much. Deixa eu só... Gente, a Tami tá resumindo aqui, né? Falando que é de Osasco. Cachorro quente. Alguém falou que Pombos também, Cidade dos Pombos. Pombos, exatamente. Dizendo que tá fazendo 10 anos, que dá aula de inglês e 4 anos online, mas ela tem um currículo gigante. Tami, é... Depois, quem se interessar também, pode voltar lá no post e dar uma olhadinha no currículo da Tami, que é incrível. Eu não quis cortar nenhuma parte. Ela falou assim, ai, me ajuda a resumir. Falei, de jeito nenhum. Vai resumir nada. Vai colocar tudo lá, porque são muitas conquistas. Então, parabéns pela sua trajetória. Também quem quiser ouvir, quem é fã de podcast, quiser ouvir o Teacher Room Talk do Felipe Machado. A Tami deu uma entrevista lá sobre a trajetória dela, né? E o online teaching, que é preciosa. Sim, sim. Muito obrigada, viu, Tami? Obrigada mesmo. De nada. Só falo verdades. E, geralmente, eu peço para os convidados justificarem a escolha do tema, mas eu acho que no seu caso, é quase que autoexplicativo, né? Os professores realmente estão sendo obrigados a procurar saber mais sobre aula online, para entender como é que funcionam as ferramentas, quais são as técnicas, as metodologias, como diminuir essa distância. Então, na verdade, eu queria que você justificasse o porquê de tentar aproximar o EAD e a aula online. Porque a gente chamou a live de fatores de sucesso em aulas online. O que o ensino à distância tem nos ensinado. Certo? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre essa diferença de ensino à distância e aulas online. E, assim, quando eu comecei, eu tinha feito antes um curso à distância, né? Um curso EAD. Então, o meu primeiro contato com o EAD foi mais ou menos 2015, 2016, que foi quando eu comecei a dar as aulas online. E eu achava que eu tinha que reproduzir as mesmas coisas, né? E eu falei bastante nisso. Por que que eu não sabia, né? Eu não sabia que o EAD, que eu ensino à distância, a distância, ele é muito mais abrangente. Então, assim, ele tem um currículo maior, o aluno, ele sabe direitinho, né? Quando que ele vai ser avaliado, como ele vai ser avaliado. Geralmente, esses cursos à distância, eles têm uma perspectiva, assim, de acompanhamento desse aluno, né? E quando a gente pensa nas nossas aulas online, que são as sessões online que a gente dá para os alunos, principalmente professores agora, né? Na quarentena, não tem muito a ver com o ensino à distância. Então, a gente pode dizer que o ensino à distância, ele é muito mais abrangente, né? Então, ele tem, assim, uma progressão com o aluno, né? O aluno, ele tem módulos, ele vai ter a plataforma dele, onde ele pode acessar uma biblioteca, onde ele pode ver fóruns de discussão, onde ele tem um tutor para tirar dúvida, né? Às vezes, os cursos EAD, eles dão mais de uma opção de tutor, né? Então, para esse módulo, vocês vão ter esse tutor, tem essas aulas em vídeo, então é tudo muito estruturado, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não falar que as nossas aulas online, né? Por exemplo, simplifique, porque ela não é um curso EAD, né? Eu não tenho um curso EAD. Eu tenho as aulas, as sessões online com os meus alunos, né? Exatamente. Principalmente, eu trabalho muito com as aulas síncronas, que são as aulas ao vivo. Já os cursos EAD, eles têm mais ou menos um mix. Alguns cursos oferecem, tá? Tem cursos EAD que eles só oferecem vídeos assíncronos, né? Que o aluno vai lá e assiste por módulo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente vem em nossas aulas também, de não falar para os alunos que eles vão ter um curso EAD, que não é. Perfeito. A não ser que você pretenda formular um curso EAD. Exato. E aí tem diversas teorias por trás. Existe toda uma estruturação, uma preparação, um investimento financeiro maior, talvez, né? Com certeza. Envolver outras pessoas aí na dinâmica e na estruturação do curso. Sim. É muito maior, realmente. Online é só um fator, né? Online é só o meio. Isso. E tem muita gente que confunde. Às vezes, eu vejo alguns professores falando assim, nossa, eu estou super agora familiarizado, com EAD nas minhas aulas. E aí eu falo, eu penso, né? Eu falo assim, acho que talvez a pessoa não conheça muito bem qual que é a diferença, né? Não que eu tenha ranço da pessoa nem nada, mas acho que às vezes é por falta de informação mesmo que a pessoa vende dessa maneira as aulas, né? Mas você também... E tem também confusão com... Desculpa te interromper. Existe também a confusão com o homeschooling, né? Os pais falando que estão fazendo o homeschooling, que agora é a nova realidade, também é outra concepção equivocada. Então, mesmo que esteja ficando, talvez, repetitivo, eu faço questão de falar em todas as lives, que não é a mesma coisa, é necessário repetir ainda mais para a gente poder fazer essa diferenciação e entender que o que a gente está fazendo agora é uma medida emergencial, talvez temporária, para muitas pessoas, né? Para mim e para você, não é. Porque a gente já dava aulas online antes. Inclusive, quatro anos atrás, eu também dava aula online. Que pena que a gente não se conhecia, né? A gente teria trocado. Pois é, pois é. É, gente, não tinha essa conexão toda, quatro anos atrás. Mas é isso. Então, só para deixar bem claro que existe essa diferença entre ensino à distância, aulas online, homeschooling, né? Sim, sim. Joy, você falou uma coisa importante, né? E eu vi que o Fê até comentou, né? Que é importante também ver se isso não esbarra nos beliefs do aluno, né? Porque também o aluno que ele vai procurar um professor online, ele também tem que entender que tipo de serviço que a pessoa oferece, né? Porque às vezes tem aluno que vem com esse mindset, né? Todo preparado achando que ele vai ter uma plataforma EAD. Então, vale a pena para quem não está tão familiarizado com as diferenças, né? Desses dois. Busca na internet. Tem muitos sites. Tem uma professora que... Na semana passada, eu fiz um curso com o Paulo Dantas sobre ensino e distância, né? E ele mencionou a professora, o nome dela acho que é Eliane Cristina. Ela trabalha... Eliane? É, acho que é isso. Acho que é Eliane Cristina. Ela trabalha com... Ela é docente e designer de uma plataforma, de um curso da Unaspe. E ela menciona que tem essa diferença, né? Que o EAD, ele é mais abrangente. Que ele vai proporcionar diferentes, assim, experiências para esse aluno, né? Então, a gente também pode pensar nas nossas aulas online que tipos de experiência, né? No progresso desse aluno, a gente vai oferecer, né? Mas não que seja um curso tão estruturado como o EAD, né? Que nem você falou. A não ser que você tenha a intenção, né? De montar um curso totalmente EAD. E aí, o aluno tenta muito bem comunicado de como ele vai ser avaliado, né? Como ele vai participar de fóruns. Qual que é o papel dele, né? Nesse processo também. Então, acho que é muito importante a gente diferenciar isso. É, diferenciar e alinhar expectativas sempre, né? Comunicação, transparência, é importante em qualquer processo. E eu fico pensando também no objetivo. Então, assim, se eu quero chegar nesse lugar com um aluno, de quais ferramentas eu vou me apropriar? São elas ferramentas de aulas online? Ou elas entram um pouquinho no ensino à distância? Como que eu vou me desenvolver para isso? Como que eu vou me qualificar para poder usar essas ferramentas de modo a atingir meu objetivo ou objetivo do aluno? Como alinhar as nossas crenças em relação ao ensino, a essas ferramentas e depois ao aluno? Então, é um processo que precisa ser muito bem pensado e muito bem comunicado para não rolar esse mal-entendido e essa frustração de alguém chegar esperando uma plataforma, um curso estruturado de uma forma diferente das que a gente oferece. Exato. E, geralmente, eu acho que nesse momento tem muito professor que compartilha muita frustração comigo, né? Esses dias... Desde que aconteceu a pandemia, eu tenho ajudado muito em treinamento, meu professor e tudo mais. E uma das coisas que eles falam bastante é que, assim, essa falta de... Até uma familiaridade com essa cultura digital, né? Tem impactado na prática deles. Então, acho que é um passo antes também, né? Joy, até antes da gente falar sobre preparação de aula, de ferramentas, a gente também tem que entender qual que é a cultura digital do professor e dessa família, né? Isso. Desses alunos que são adultos também, mas que também... Para que eles usam o celular, né? Então, acho que é bom você também, como professor, se colocar nesse papel de investigar qual que é a cultura digital da família, quem que é o responsável. Se você trabalha com crianças e adolescentes, o papel do pai e da mãe ali é o quê? De facilitador? Vai ajudar ali no momento da aula? O que que eles esperam, né? Porque tem escolas que exigem também dos professores e a escola também não providencia um treinamento ou também não entende qual que é a cultura digital daquele professor, né? Isso, perfeito. A gente sai um pouquinho da nossa bolha, né? De professor particular. Eu, pelo menos, trabalho exclusivamente com adultos. Então, tô bem fixada na andragogia em pessoas que já têm autonomia e que têm o próprio computador, têm o próprio celular e tem essa questão das crianças, dos adolescentes. Realmente. E das escolas, das instituições, pensar muito pra além, né? O que que é a educação. Exatamente. Aqui a Patrícia tá dizendo, por exemplo, que os pais querem saber tudo e atrapalham as aulas, né? É, é difícil porque aí o próprio pai, como ele também não foi informado de qual que é o papel dele ali, ele também acha que ele quer ajudar muito ou tem pai que acha que o aluno tem que ser muito autônomo, né? Então, acho que nesse momento dessa transição, né? De, ah, tem que trabalhar a autonomia do aluno. Tem que trabalhar, né? Essa parte dele ser mais engajada nas aulas e tudo mais. Aí, corrige homework. É muita coisa, né? Então, por isso que eu acho que um dos... Assim, dos motivos da gente falar disso hoje e um assunto que eu acho interessante é o que que a gente pode pegar do EAD, né? Que já é uma coisa bem mais estruturada e colocar nas nossas aulas, mas entender que as nossas aulas não são EAD. Perfeito. Essa diferença vai ser repetida um milhão de vezes até o final da sua live. Sim, também. É uma soma essencial. Sim. Então, cadê minha cola? Ai, meu Deus, eu fechei. Pegue aí sua colinha. Tem a minha aqui também. Gente, hoje eu tô com o olho ardendo que vocês não entendam. E você fez vários cursos, né? Pois é, eu acho que é isso. Acho que foi o tempo de tela. Aqui não dá pra ver o vermelho desse olho. Mas eu tô assim, ardendo. Isso também é uma questão que pega pra mim de dar aula online o dia inteiro. O dia inteiro, né? Esse respiro, assim. Nossa, eu fico com o olho ardendo demais. Mas vamos lá. Então, a gente já pincelou de leve algumas diferenças entre a aula online e o EAD. Você acha que a gente já entra agora nessas contribuições do EAD? Ou a gente fala primeiro dos básicos, assim. Do hardware, do software que a gente precisa? Olha, Joy. Eu falo que é a trindade, né? Do online. Trindade. Trindade, né? Que é o hardware, o software e o liveware, né? O hardware. Muita gente já sabe o que é porque é o computador, é o celular que você vai usar. É o fone, microfone. Então, eu sempre falo que não precisa ter uma coisa muito, assim, nossa, super tecnológica porque eu comecei usando equipamentos bem precários, né? Mas eu acho que conforme o tempo vai passando e a gente, se a gente quiser ter um pouco mais de conforto, se você optar por trabalhar realmente com aulas online, vale a pena o investimento, né? Investimento num fone que seja um pouquinho melhor, né? Numa câmera que seja legal. Mas, pensando, né? No hardware. O próximo seria o software, né? Que aí você tem que combinar que videoconferência que você vai usar, que plataforma de... Não só de vídeo, né? Eu acho interessante a gente não se filiar a uma só, por exemplo. Ah, eu uso somente o Zoom, né? Então, pra gente não se vender também só pra uma, porque senão você também fica limitado, né? E tem que refém. Exatamente, super. Hoje, por exemplo, o Zoom caiu. Vi uma notícia, não esqueci o jornal, falando que o Zoom teve um grande breakdown essa manhã, não foi aqui no Brasil. Porque domingo é dia de missa. E as igrejas têm feito as celebrações online. E aí, hoje de manhã, aconteceu o breakdown no Zoom. Imagina! Então, assim, é só uma anedotazinha. Não, mas é verdade. Porque se você se vende pra um só, né? Então, assim, eu não gosto de usar o Google Meets. Não gosto. Então, eu vou procurar uma outra plataforma. Então, eu já usei o Webroom, que é muito bacana também de usar. Você só gera o link pro aluno e manda. Mas é importante você saber quais são as outras, né? Então, por exemplo, se você não gosta muito de usar o Google Meets, se não gosta muito de usar o Zoom, procura outras. Procurem outras, né? Então, eu penso assim, que de software, o pacote que você tem que pensar é assim, qual que é a minha videoconferência principal? Qual que é o meu plano B? Né? E... Isso, tem que ter plano B. Tem que ter um plano B. E pensar que, num momento, se você não tá muito familiarizado com outras plataformas, assim, menos é mais, né? A gente vê aí que tem vários, vários jogos, né? Tem plataforma de jogo, tem plataforma de lousa. Menos é mais, né, gente? Acho que o aluno também, ele tá sendo meio overwhelmed agora. Tem muita coisa pra lidar. Então, assim, acho que no primeiro dia que você fizer a sua lição, sua aula experimental, tudo mais, tenta mostrar pro aluno qual que é o combo que você usa, né? Qual que é o de videoconferência, quais são as de lousa que você usa, se você usa alguns jogos. Vai aplicando jogos aos poucos, né? Não precisa ter tudo de uma vez. Por quê? Quando eu falo que é a trindade, tem que ter mais um, né? Que é o liveware, que é o fator humano. Então, pensando na experiência do aluno, como é que você vai pensar na experiência desse usuário, se ele é bombardeado de cada semana você usa um jogo, cada, né, cada dic story, cada dia você usa um jogo, cada hora você pede pra ele mudar de tela, se você não entendeu também que esse aluno não é tão familiarizado com a tecnologia. Isso, eu acho que isso é essencial. Talvez num primeiro contato, né, que a gente tenha com um aluno novo, ou então em algum que tenha sido forçado a fazer essa transição, é bem legal ir devagar, é entrar com o básico, né? Então, é isso que eu uso de lousa, é isso que eu uso de software, é assim que eu uso. Daí umas duas semanas, introduz um jogo, daí a pouco, vai entrando aos pouquinhos, pra não assustar, pra não sobrecarregar também o aluno que já tá passando por tantas transformações, tantas mudanças. E os adolescentes e crianças, por mais que eles sejam digitalmente letrados, né, parece que eles já saíram da barriga com o celular na mão, eles às vezes não sabem usar as tecnologias que a gente propõe. Exatamente. Eles não têm este letramento, eles têm letramento em jogos, eles têm conexão através de áudio com alguém que joga RPG, não sei, ou, sei lá, jogos. Mas não sabem como usar o Zoom, não sabem como usar um Google Meet. Então, são coisas diferentes, né, são letramentos diferentes. Então, ir com cuidado. E prezar bem pelo Liveware, que eu acho que é a base mais forte aí dessa trindade. É, e assim, pensando no Liveware, Joy, o EAD preza muito pela experiência do usuário, né? Então, assim, essa progressão do sucesso do aluno, né, e como que ele vai ser bem-sucedido, como que ele está sendo informado durante o curso, quais os recursos que ele pode usar, é uma das coisas que a gente pode emprestar bastante, né? Então, hoje em dia, para o pessoal entender mais, eu trabalho mais com adultos, né? Então, as minhas aulas, elas são mais personalizadas, então eu trabalho com as dificuldades dos alunos, né? Não trabalho tanto em grupos, né? Eu trabalho mais o one-to-one. Mas, mesmo assim, para os meus alunos, tem até alunos meus aqui, ó. Acho que tem o Welder, tem a Tati, tem a Thalita. As aulas que são para eles, eu tento procurar ferramentas que eles são mais personalizados a usar, né? Então, por exemplo, se eu sei que um aluno que tem uma cultura digital, que mexe bastante no computador, que, né, que está mais engajado ali, que gosta de mudar de tela, gosta de uma coisa mais dinâmica, eu procuro me adaptar para esse aluno, né? Então, assim, eu busco ele colocar uma preferência para ele, e quando eu faço a parte de needs analysis, quando eu entendo também qual que é a necessidade dele, eu já coloco algumas ferramentas que eu sei, mais ou menos, que eles vão gostar, né? Ou que eles vão se adaptar melhor. O needs analysis é fundamental, né? Sim. Esse contato inicial. É, porque aí eu descubro o que o aluno gosta, né? Por exemplo, tem aluno meu que eles já têm mais dificuldade de... Se eles não lidam muito bem com muitas informações na tela, não gostam muito de atividades de desembaralhar, por exemplo, tem mais dificuldade, aí eu vou me adaptar para esse tipo de público, né? Para esse aluno. Então, eu acho que, assim, levar em consideração também a experiência do usuário é muito importante. para você ser mais bem-sucedido, né? E você falou também, né? Se a gente já podia falar um pouquinho desses fatores de sucesso do EAD para trazer para a nossa aula. Isso é um fator de sucesso. Você levar em consideração se as ferramentas que você está usando, se elas são friendly, se elas são amigáveis, se elas são confiáveis, né? Então, por exemplo, quando o Zoom deu problema, eu recebi um milhão de mensagens dos meus alunos. Ai, gente, foi um pesadelo aquela semana. Né? Foi difícil. Mas, por exemplo, eles ficam preocupados de ter, né? As informações deles expostas ali. Aí eu expliquei que não, gente, não é bem assim, né? Para empresas que trocam informações confidenciais, são difíceis e tudo mais. Então, eu acho que um dos fatores é você também acalmar os alunos e mostrar, né? Que aquela ferramenta, ela é confiável. Sim, mesmo assim, eu tive alunos que não queriam fazer, né? Pelo Zoom. Aí eu dei outras opções, porque aí eu conhecia outras plataformas, né? Mas se você se vende para uma só, não dá. Tem uma aluna minha rindo aqui, ó, da gente. Ah, é? Na semana do Zoom, ela foi uma que me deixou doidinha. Mas é... Ela trabalha com cyber, direito cyber, não sei o que lá das contas. Então, imagina o que que devia estar passando na cabeça dessa pessoa. Exatamente. Né? Então, completamente compreensível, sem julgar nisso. Sim, ela já chegou a pessoa lá na China, já estava vendo a aula. Já está rindo aí, já está rindo aí dela mesma. Exatamente, John. Foi difícil? Foi. Ai, foi complicado. Nossa, foi um estresse, porque tinha acabado de... Eu tinha acabado de pagar o Zoom para o ano inteiro. Aí, chegou falando que não queria mais Zoom. Um monte de aluno. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Ah, eu pago mês a mês, menina. Eu vejo... Gente, eu paguei o ano inteiro, né? Porque promoção, né? Desconto e tal. Aí, paguei. Ah, mas acontece... Mas está tudo bem. Nessa semana, eu usei bastante o Webroom, né? Para o pessoal que nunca experimentou o Webroom, é interessante de usar também. Então, ele é mais leve, porque você não precisa instalar. Ele, no seu computador, né? Você só gera um link e aí o aluno, ele consegue acessar. Mas aí, uma, né? Uma coisa ruinzinha do Webroom, se você faz a chamada com mais de duas ou três pessoas, parece que você tem que pagar, né? Tem algumas limitações. No dia que eu utilizei, eu conseguia fazer a chamada só com três pessoas, no máximo. E eu seria a quarta, né? E ele tem lousa também? Ele tem uma lousa. Ele tem lousa, dá para você utilizar a lousa. Você consegue também exportar um PDF, né? Para essa plataforma. Você consegue usar um PowerPoint. É interessante. Bem interessante. Não conheço. Eu usei, nessa semana, o Hangouts, que eu não sou muito fã. E o Whereby. O Whereby eu gosto mais. Ah, o Whereby. Amanhã a gente pode listar, talvez, para o pessoal, assim, vários softwares. Aí vai explorar, né? Vai ver o que é melhor para você e para os seus alunos. E o Whereby, parece que você consegue colocar a senha também. Porque teve uma vez que eu usei o Whereby, quando ele chamava Appear In. Isso foi em 2016, 2017. Dei o azar de que uma pessoa também colocou a sala como nome de Simplifica. Então, eu estava dando aula, de repente, apareceu um homem na minha sala. Gente! Porque eu não sabia travar a minha sala. E era uma aluna super querida e ela super, né, à vontade, de toalha na cabeça, né, de roupão, fazendo aula. De repente, apareceu um homem na nossa chamada, né? Então, mas assim, dá para travar agora, tá? O Whereby melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou, melhorou sim. Chamava Appear In até pouquíssimo tempo, na verdade. Eu lembro de ter dado aula no Appear In. Não tem muito tempo, não. Mas enfim, acho que software, assim, tem um milhão de possibilidades e a gente sempre tem os nossos preferidos. Não tem jeito. Alguém perguntou aí para cima quais são os nossos preferidos e eu já falo que o meu é o Zoom mesmo. Porque por causa das funcionalidades que tem, eu fico muito confortável. Mas acho que é legal todo mundo compartilhar aí as preferências e tal. Porque eu sou uma pessoa, a Tama é outra pessoa, a Renata é outra pessoa, cada um tem uma preferência mesmo e uma facilidade. Então, com isso tudo, a gente percebe que o software, ele é importante porque ele é uma ferramenta que vai possibilitar esse relacionamento e esse encontro. Mas o software, ele não é definidor do sucesso da aula online. Certo? Sim. Porque, na verdade, né, Joy, eu acho que isso é uma coisa esperada, né, de professores que estavam no presencial para o online de quererem se instrumentalizar com ferramentas só. Nossa, qual que é a ferramenta que eu uso para fazer isso? Porque muita gente coloca muita fé, né, nas ferramentas que vai usar que acha que a ferramenta vai salvar a aula. E não é bem assim, né? Não. Então, eu acho que essa coisa do liveware de ser mais um fator, né, de fechar a trindade, de ser tão importante, é de você ouvir o seu aluno, entender qual que é a cultura digital dele e entender também que isso vai ser um... Eu acho que, assim, é mais de 50% da sua aula. É mais de 50% da sua aula, né? Acho que a gente pode fazer uma comparação do livro didático, assim, que tem aquela frase, né, de a gente não ensina o livro, a gente ensina o aluno e a gente usa o livro como uma ferramenta. Mesma coisa a aula online também, o software, a gente não ensina a ferramenta. Exatamente. Uma pergunta que o Felipe fez lá pra trás foi você que cunhou esse termo de cultura digital familiar. Olha, eu tenho ouvido muito isso. Se a pessoa é familiarizada, falei aqui agora, então, de Osasco para a salinha. Não sei se alguém usa, né, não sei, né, vai que... Eu acho que você devia patentear isso aí. Vou patentear, vou patentear. Ajuda, né, acho que ajuda a gente entender, né, se na nossa aula a gente também tá levando em consideração isso pro aluno, né? Então, quando eu recebo alguém, eu sempre pergunto, você já fez aula online antes, né? Qual que é a sua experiência? Então, até quando eu vou fazer os treinamentos pros professores, eu pergunto se ele já tem, né? Porque tem muita gente que tá com muito medo e acha que, e que nem, só voltando, é o que a gente tava falando, e acha que o que vai salvar a aula vai ser a ferramenta, né? Isso. A ferramenta é um recurso a mais, né? Que pode diversificar e tal. Mas não adianta nada recorrer a um milhão de ferramentas se você não tem um bom relacionamento com o aluno, se você não tem uma escuta ativa e também se você não domina as ferramentas que você pretende usar. Às vezes, a gente fica querendo colocar coisa demais, né? Pra ser variado, pra não entediar o aluno, pra tentar atrair, e se a gente não sabe usar de nada adianta. É, exatamente. Outra coisa, né? Porque tem muita gente falando agora, você já tá acostumada, você já dá aula desde 2016. Gente, é um processo também, né? Então, assim, você como professor online, você também vai passar por um processo, você vai ter que experimentar. plataformas, claro que não uma plataforma nova todo dia, né? Mas entender que não tem... Sabe aquele livro que eu acho que eu mostrei numa outra live? Vou mostrar pra vocês aqui, compartilhar. Que é esse livro de Teaching Online, né? Que eu tenho ele muito querido, acho que ele tá... Ai, tá dando reflexo. Dá pra ver aqui. É, Meu Ring Light. Poderoso. Ai, gente, muito blogueiro. Teaching Online. Teaching Online. É. Ele é excelente, esse livro. Ele tá... Ele não tem uma versão dele em português ainda, não conheço, se vocês conhecerem, né? E ele traz essas três, esses três, né? Essa trindade, né? Que é o software, o hardware e o liveware, né? Quem é a autora ou o autor? Nick Hockley e Lindsay Kleinfeld. Ah, mas faço depois, tá espelhado. Depois você me passa, né? Depois eu passo, eu faço sim, tiro foto, eu mando pra vocês. Ele tem versão Kindle, acho que Renata Colombo tem ele também, o Danilo que tá aqui também tem, acho que eles acessaram pelo Kindle. Acho que é isso. Como assim? É. Sucesso total. E eles falam muito disso, né? Que você dar as aulas online ainda é dar aulas. Então, tem que ter um planejamento, não é a mesma coisa, né? Acho que, pensando, tem muita professora que fala assim, ah, eu acho que é a mesma coisa, né? Não é, gente, dar, é só transferir, né? As aulas. Você tem que ter esse mapa no seu Lesson Plan, ele tem que ser um pouco mais diferenciado, porque você vai antecipar dificuldades totalmente diferentes. Se o aluno não tem conexão, se a sua conexão falhou, né? Por exemplo, você planejou um game no Kahoot, por exemplo. Eu vou falar do Kahoot, eu tenho algumas reservas, mas, né, já usei, hoje em dia não gosto muito, mas você planejou um game no Kahoot. Ótimo. Aí você vai pedir pro seu aluno usar o celular pra fazer o Kahoot, né? E se o seu aluno tá assistindo a aula pelo celular. E agora? Né? Porque o aluno vai ter que sair de uma tela, entrar em outra, né? Então, você tem que pensar também nas interações que você quer. Não é só usar a plataforma por usar, usar o, por exemplo, usar o jogo por usar, né? Então, tem que ter muito foco. Ainda mais que, acho que alguém comentou aqui, que talvez a interação nas aulas online, ela seja um pouco mais lenta. Talvez seja um pouco mais lenta se você também não investir em momento de treinar o seu aluno pra esse ambiente. Né? Então, assim, os gestos mudam, né? Por exemplo, eu até vi um meme esses dias falando assim que as duas frases que os DJs e os professores online falam hoje em dia é Can you hear me? Porque tem muita música que fala Can you hear me? Né? Então, assim, a primeira frase não é nem oi mais. Não é nem oi mais, né? Então, acho que assim, mudou muito o meio dessa, como é que você vai entregar essa aula? Então, acho que no seu lesson plan você tem que antecipar muito mais coisas, né? E entender também se o aluno, ele sabe usar o jogo, as suas instruções, elas têm que estar bem, nossa, tem que ser muito bem estruturadas as instruções. Porque senão você perde muito tempo. E aí você fala muito, aí seu titi-ti fica lá em cima. Né? Exatamente. É o que eu penso é que a preparação da aula online, ela é mais robusta, ela é mais arrojada, a gente precisa de mais recursos do que para uma preparação presencial. Senti isso muito no início, agora da quarentena, porque quando o mundo era outro, eu dava a maioria das minhas aulas presencialmente e eu tinha algumas aulas online. As aulas online eram porque os alunos não moram na mesma cidade que eu. Os que moravam todos eram presenciais. Entendi. E eu tinha muito menos tempo de preparação de aula. Hoje em dia, eu tenho passado muito mais horas na frente do computador planejando o plano B, pensando nas ferramentas, pensando sempre no objetivo, como eu falei um tempinho atrás, o que é que eu quero da minha aula? Onde eu quero que o meu aluno chegue? O que é que eu quero que ele leve daqui? E como que eu vou fazer isso acontecer da forma mais suave possível, sem ser de uma forma truncada, sem usar uma ferramenta complexa demais que demande muita explicação ou que possa complicar, no caso do Carlos, por exemplo, possa talvez demandar uma mudança de tela. E eu tenho percebido que além do meu tempo de preparação maior, os alunos também se sentem um pouco mais cansados com as aulas. Então é um momento que exige um cuidado maior na preparação pra gente não sobrecarregar os alunos que já estão sempre sobrecarregados de outras formas. Talvez não focar tanto, claro que não é pra deixar de lado o ensino da língua porque é isso que a gente faz, mas talvez não focar tanto em conteúdo e não ser, acho que eu tô me expressando mal, mas assim, não pensar na língua como utilitarista, uma forma utilitarista. Talvez dar mais atenção pro relacionamento, escutar mais e ver o que a gente pode desenvolver a partir dali, sempre entregando o nosso produto, mas eu acho que agora o foco é na humanidade mesmo. Então tomar muito cuidado pra não sobrecarregar, eu tenho sentido isso muito, que os alunos ficam cansados, chegam na aula com outras questões que talvez forcem a gente a abandonar um plano A. Eles usam aquele momento da aula talvez como o único momento da semana que eles têm pra esquecer que existe uma pandemia. Então é importante pensar também em quais assuntos abordar, né, e falar com o aluno, ah, então, você quer conversar sobre o que tá acontecendo ou você quer nesse momento esquecer que isso existe. Então assim, tomar muito cuidado com o contato, com esse relacionamento mesmo, o relacionamento sempre foi precioso, mas nesse momento é mais. É mais, exatamente. E uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, os meus alunos, eles escolheram ter aulas online, né, então eles já estavam well aware, já sabiam exatamente que tipo de e-mail eles queriam ter essas aulas, né. Então como os meus alunos todos já estavam no online e eu vim pra ajudar nesse momento da transição, né, o que eu falo pra muito professora é, pensa como que você pode acolher esse aluno que não escolheu ter aula online. E pensa como você, como professor, que não escolheu dar aulas online, né. Então vão ter várias limitações. Então primeiro, alinhamento de expectativa. Vamos alinhar porque o que você fazia, o seu circle time, lá com o pessoal, não vai ter, né. Como que você vai adaptar isso, então, e ainda levando em consideração, né, que você vai usar a língua como meio pra se comunicar, pra ensinar alguma coisa, né, vai ter que dar uma melhorada nesse currículo, não dá pra cobrir tudo, né. Então tem que ter um alinhamento enorme. Isso, principalmente nas escolas regulares, né, eu acho que o momento é mais delicado ainda pras escolas regulares, que tem, sei lá, 30, 40 alunos dentro de sala, um professor que nunca deu uma aula online, eu vi um quadrinho hoje, eu acho que foi no perfil do André, o André Redlund, da neurociência lá, que é assim, a mãe falando, nossa, que professora preguiçosa, ela só deu 20 minutos de aula, só gravou um vídeo de 20 minutos. E a professora do outro lado pensando, nossa, gastei 3 horas na preparação desse vídeo, tive que pesquisar sobre ferramentas, sobre como usar o vídeo, sobre como deixar essa aula mais objetiva para o meu aluno não ficar cansativo, acho que eu fiz um bom trabalho. Então, assim, não está tendo empatia por parte dos pais, das instituições, tem sido um momento muito difícil para professores de escola regular. Então, a gente está aqui falando do alto do nosso privilégio, de ter escolhido dar aulas online para pessoas que quiseram dar aulas online, ter aulas online. É, exatamente. E aí, para esse público, Joy, que quis ter as aulas online, a expectativa é outra, os privilégios são outros, eles vêm de um, o background dessas pessoas é um pouco mais privilegiado, porque a gente pensa que são alunos que têm acesso a uma internet bacana, que têm um computador, ou que fazem pelo celular, por exemplo, mas quando você pensa na realidade das crianças de escola estadual ou de escolas particulares que não são tão caras, que os pais pagam a particular só para não colocar na pública, a gente tem que entender que eles não têm esse acesso. E para o professor é frustrante você dar uma aula e a internet do aluno cair toda hora. E o que você pode fazer? Tem momentos que não tem o que fazer. E aí, acho que é também você entender, se conhecer nesse momento, porque está todo mundo fora do eixo agora. do normal. Então, é pensar o que você pode fazer dentro desse contexto, para não deixar que o seu aluno aprenda, tem uma experiência interessante também. E você, como professor, não se cobrar tanto, né? De como se você fosse o expert das aulas online, que não vai acontecer da dia para a noite, né? Isso. Tem muita gente falando aqui nos comentários sobre educação infantil. Eu não tenho propriedade para falar nada sobre isso. Eu pretendo sim convidar alguém para falar sobre educação infantil. Mas eu quero compartilhar uma conversa que eu tive com a minha prima de oito anos na semana passada. Ela me mandou um áudio falando assim, ai, por que você não faz parte do grupo da família? Polêmicas à parte. Por que eu não faço parte? Ela falou assim, ai, eu estou adorando as minhas férias, mas eu ainda tenho aula. Ela não entendeu, né? Que não é férias. Aí eu falei, e aí, Manu, como é que tem sido essas aulas online? Conta para mim. Aí eu fiquei super curiosa, né? Porque eu queria saber como é que está acontecendo isso para ela. E aí ela falou assim, ai, eu adoro, porque eu vejo os meus colegas. E aí ela ficou um minuto inteiro de áudio falando sobre como ela vê os colegas. Então não é o momento que ela enxerga como fazer atividade, aprender matemática, aprender ciências. É a hora que ela vê os colegas dela. Então, para a criança também o relacionamento, o afeto é nesse momento mais crucial, mais importante do que um conteúdo. Ah, sim. E tem uma série de limitações, né? Acho que a gente tem que pensar novamente que o online veio para remediar essa parte de educação básica, porque primeiramente os alunos não concordaram em ter aulas online desde o princípio. Tem muitas implicações legais, que eu acho que as escolas estão passando por um processo muito difícil agora, né? Que foi legalizado, eles poderem ter instrução online, né? E aos poucos ninguém sabe qual que é o mínimo de online que pode ter, qual que é o máximo. Então, assim, como eu também não tenho tanta propriedade para falar, né? Acho que fica aí o convite para outra pessoa que entenda melhor, né? É, quem souber bastante aí de educação infantil quiser conversar comigo, manda um inbox. Se tiverem sugestões também de outras pessoas, eu sou super aberta. você me mandou um quadro, um framework. Mandei, uhum. Será que ainda dá para a gente falar? Acho que sim, dá para a gente reduzir um pouquinho. Tá bom, vai lá. Então, vamos lá, vou abrir. Cadê? Gente, subiu. Eu já estou perdida hoje. Tem aqui minha cola, gente, tem aqui minha cola. Tem que ter, gente, é muita informação. Ah, é porque eu baixei a foto. Ah, eu tinha a foto. Já abriu aqui. Veio de um artigo sobre educação à distância que você me enviou. Eu vou compartilhar amanhã também com o pessoal o nome dele. Ele está em inglês. Uhum. É, learner, sumiu. Learner, instructor, instructor, a gente está apagando o meu computador. O que eu vejo aqui para você, Joy? Sem problema. O que eu mandei para a Joy, pessoal, foi um modelo. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre aulas online, o que eu podia melhorar na minha prática, eu achei esse documento. Eles falam muito sobre fatores de sucesso que foram reportados por professores e por alunos. O que acontece? Nesse documento, eles trazem alguns fatores de sucesso que eles coletaram dos alunos e dos professores. O que eu achei mais interessante de compartilhar com vocês e de colocar um pouquinho na minha prática é que os fatores não são só tecnológicos. Então, o primeiro fator que eles falam aqui que é de fatores tecnológicos, technology factors, só que eles mencionam bastante que as plataformas, as atividades, elas têm que ser friendly, têm que ser amigáveis, têm que ser confiáveis também, têm que ter um bom, um balance, né, de um curso que seja síncrono, que seja ao vivo e de atividades assíncronas também. Então, é interessante a gente pensar o quanto que a gente está fazendo síncrono com esse aluno ao vivo e o quanto do assíncrono ele está tendo o proveito também. O segundo fator é mais interessante ainda que ele fala de pedagógica factors, que são fatores pedagógicos. E ele mostra bastante que os alunos sempre gostam quando as atividades são colaborativas, né, quando elas são interativas, quando eles recebem feedback de como eles estão indo. Então, acho que é interessante a gente colocar nas nossas aulas e no planejamento esses momentos, né, de dar feedback para os alunos. Porque eles têm que saber como é que eles estão indo. Né, Joy? Você sente que os seus adultos, eles ficaram um pouquinho mais inseguros do presencial para o online? Ficam. Eu sinto que eles às vezes não sabem se eu estou calada por uma pausa que eu quis fazer ou se eu congelei ou... E eu precisei fazer uma adaptação, por exemplo, na correção de erros. Eu não consigo ficar corrigindo o tempo inteiro online. Porque tem essa interrupção, né, que é lenta. Falar por cima no online não funciona. Falar por cima de outra pessoa, a gente não consegue escutar as duas vozes ao mesmo tempo. Exato. Então, às vezes, eu espero um pouquinho o aluno terminar de falar para eu poder corrigir e aí já rola uma ansiedade. Exato. Tipo, tá certo? Tá certo? Está me ouvindo? Eu fico assim, ai meu Deus do céu. Se acostumar com isso de, né, o tempo da correção ser diferente, as prioridades mudarem, eu sinto, sim, que os alunos ficaram mais ansiosos, os que não estavam acostumados com o online. E um dos fatores que eles colocam aqui, né, que além dele ser feedback-oriented, ele tem que ser learner-centered, tem que ser uma aula mais centrada no aluno, não tem que ser protagonista ali. Mas, né, acho que a gente pensar que a gente consegue implementar esses, né, essas coisas na nossa aula, não com coisas reinventando a roda também, né. Então, eu não preciso usar uma plataforma, mega blaster, mas acho que você pensar em momentos simples, de como você perguntar também como é que o aluno está indo, ou de, como você falou, né, de planejar momentos certos para o feedback, ajuda demais, né. Perguntar se ele precisa de ajuda para plugar o microfone ou para, né, ligar a câmera também ajuda bastante, porque eu acho que ele se sente mais confiante no professor. E o terceiro fator que eles colocam que é de leadership factors, é como o professor se coloca ali, se o professor é aberto a receber feedback, se o professor, ele ajuda o aluno, se ele está pronto para ajudar com problemas técnicos que sejam simples. Então, acho que é importante também, né, então, é um fator de sucesso que eu não esperava encontrar num documento desse, porque eu achava que o fator de sucesso era só usar uma plataforma, entendeu? Eu não achava que tinha a ver comigo também, com a minha atitude como educadora. A gente fica, né, meio, eu já achava que era uma plataforma que eu ia salvar, mas não é. Ah, é que é inteira, né? Nossa! 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 E, Joy, o quarto pode falar. A Bia falou um tempinho aí atrás, eu fiquei com isso na cabeça, que uma plataforma que a gente não sabe usar ou que a gente não aproveita direito é igual a maquiagem no calor, derrete. Ah, mas tem que passar um pó translúcido e aí dá certo. É incrível. E a maquiagem aqui, ó, é o meu recurso na hora de usar o celular. Pode falar. Você sabe como que eu compartilho esse quadro aqui? A Re falou aí que eu consigo se eu tiver no celular o arquivo, mas eu não sei fazer isso não, gente. Não vou arriscar não, depois a live cai aí, não, vamos lá. Sem problema, sem problema. Pois me ensina, viu, Re? Por favor, Re ensina a todos aqui, por favor. E o quarto fator, Joy, seria course factors, né? A organização desse curso, se tem objetivos claros, né? Se você comunica esses objetivos para o seu aluno, se ele é motivating, se o seu aluno ele está motivado. E eu acho que aqui, gente, nessa parte de course factors, né? Colocar uma coisa, ai, nossa, vamos planejar uma atividade que seja motivating para o aluno. Muitas vezes tem, a gente acha que a motivação, né? Eu gosto muito de uma frase do Cortella que ele fala que a motivação é a porta que abre por dentro, né? Você pode encorajar o aluno ali, mas não pense que você vai ser super aquele coach motivacional, porque se o aluno não gostou daquela atividade, ele vai falar. E não é, assim, não é bom você ficar frustrado porque ele não gostou da sua atividade, né? Então, acho que você pode planejar atividades que encorajem ele a participar, mas não ficar tão nessa, nossa, eu tenho que fazer atividade que só motiva o meu aluno, mas descobre o que que motiva ele, ou ela, ou eles, elas. Então, acho importante a gente pensar nisso. Saber copicar direitinho. Exatamente. E, Joy, o último fator, né? Um dos últimos fatores que eles mencionam aqui é que são os human factors, então, em human factors eles colocam de novo motivation, attitude, então é atitude, tanto do professor quanto do aluno. Se você tem dificuldades com o computador, não demonstre para o seu aluno isso, porque ele vai perder totalmente a credibilidade. Se você não entende, você pode falar assim, olha, eu não sei, mas vamos procurar juntos, né? É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, acho importante você comunicar também para o seu aluno, porque um dos fatores que a gente mencionou agora há pouco foi de leadership, de liderança, né? Você tem que se mostrar líder na situação, mas também não pode ser esnobe e falar que você sabe de tudo, se você não sabe. Sim. Então, se mostrar vulnerável também é importante, né? Nossa, vulnerabilidade é extremamente poderosa, né? Até porque a pessoa, ela se sente, talvez, aliviada de, tipo assim, tá ok eu não saber de tudo isso online, porque meu professor também tem as dificuldades dele. Exatamente. Acho que é essencial. Sim, sim, John. E assim, com todos esses fatores que eles colocam, tem o que eles fazem no compilado, né? Eles falam assim, que tenha muito a ver com a satisfação do aluno também, então assim, você mapear como que esse aluno está se percebendo, né? Se você está dando esse feedback, mas você também como professor, você se entender, né? Nossa, essa plataforma eu não gosto de usar, então eu não vou me forçar a usar, porque a Joy usa, ou a Tami usa essa plataforma e é maravilhosa. Não, né? Então acho que você tem que entender quais plataformas te cabem melhor, né? Eu gosto muito da visão do Paulo Dantas, né? Assim, não é porque eu sou puxa-saco da troika, mas o Paulo, ele nunca fala assim, e o Paulo, ele tem muita experiência, né? Com parte tecnológica e tudo mais. Ele não fala que, olha, plataforma tal vai te salvar. Ele mostra como você julga as plataformas, né? Então, por exemplo, o Kahoot, eu não gosto muito de usar o Kahoot, porque eu acho que a gente pode melhorar a experiência do aluno com outros tipos de jogos, né? Então, assim, pensar numa plataforma não como um fim, né? Mas, assim, como um meio, porque se aquela plataforma deu pau, você não vai conseguir, você não vai conseguir ter a sua aula, né? Então, é importante você ter isso em mente. Acho que é isso, Joy. Faltam cinco minutinhos, a gente agora pode, abrir pra perguntas, comentários. Eu tô até agora tentando abrir a imagem, gente. Tô aqui falando de aula online, plataforma, rádio, software, experiência, etc. Meu computador tá prestes a me deixar na mão a qualquer minuto. Coloca o SSD nesse computador. Pois é, amanhã vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou levar meu computador e vou colocar porque cada ano não. Então, cuidem das suas plataformas, cuidem dos seus órgãos também. Por favor. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ah, a Rei falou assim que o irmão dele, o irmão dela tá super defendendo o carrote. Ótimo, ele gosta, ele likes it. Sem problemas. com perfis diferentes, exatamente. Por isso que é importante conhecer o seu aluno, né? Uhum, exato. Eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo recente que foi a experiência de dar aula pra ninguém menos que Paulo Dantas. Olha só. Gente, eu não dormi a semana inteira. Eu fiquei, como que eu vou dar aula pro cara da tecnologia na educação, né? Foi tão tranquilo. Ele, ele, simplesmente já, já quebrou o gelo falando isso. Olha, eu não me importo com a plataforma que você usa, com as coisas que você usa. Porque o que importa é como que você vai me ensinar, né? Exato. Então foi, assim, não rolou depois por causa de horários. Uhum. Mas, queria compartilhar que nem ele tem essa, sabe, esse apego a uma plataforma só. Sim. Hoje em dia, eu acho que assim, acho que alguém perguntou quais as plataformas, né? que eu uso e tudo mais, quais são os melhores. Assim, eu não tenho uma lista de melhores, mas, por exemplo, hoje eu já me adaptei melhor. Antigamente, eu usava o Active Inspire pra caramba. Muito, muito. Só que eu percebi que o Active Inspire tem um elemento que não me atende, que é compartilhar o documento na hora. Entendeu? Então, pro meu perfil de alunos, é melhor uma plataforma que eu compartilho o documento na hora. Então, hoje em dia, eu uso mais o Google Slides e o Jamboard, que eles são plataformas que me possibilitam isso, né? Uso bastante o Quizlet pra trabalhar com cards, tudo mais. Eu gosto muito daquele Will Decide, que é aquela... Adoro. ...roleta que você faz as perguntas. Gosto bastante mesmo. Mas, assim, eu gosto de fazer jogos muito dentro dessas plataformas. Então, eu gosto de fazer jogos dentro das lousas que eu uso, né? Isso. Então, eu acho que me ajuda bastante não ficar mudando de tela o tempo inteiro, né? Perfeito. Isso faz parte do autoconhecimento profissional, assim. Quem sou eu como professora? O que eu dou conta de fazer? O que eu faço bem? Isso já era essencial, né? Essa consciência de quem a gente é enquanto profissional. No presencial, no online, a gente também precisa fazer isso. Então, é isso, gente. Se conheçam. Ah, a Paty perguntou aqui. Ah, a gente vai colocar os nomes, tá bom, Paty? Amanhã, Paty, eu vou fazer um post compartilhando tudo que a gente disse hoje, todas as referências, tá bom? Tami, antes que o Insta nos corte, eu queria te agradecer muito pela chance de conversar com você, de trocar tanto. Você é uma super profissional que eu admiro muito e que eu uso muito como exemplo, assim, pra minha presença digital, sabe? Eu me espelho muito em você. Então, eu queria agradecer a sua presença digital. Muito obrigada. Thank you very much. Ah, pra aproveitar, né? O Insta corte a gente. Eu tô fazendo um curso de métodos avançados em aulas online. Então, vou começar a compartilhar algumas coisas. É muito legal o curso. Vou compartilhar mais coisas. Já vi várias plataformas novas. Então, essa semana, fiquem atentos aí aos meus stories que eu vou postar bastante coisa, assim. Pode ser uma coisa que você comece a usar, né? Então, eu não sei. Ótimo. Super recomendo. Então tá, gente. Boa noite. Muito obrigada pela companhia, Tami. Muito obrigada. Todo mundo. Thank you. Thank you very much. Nos vemos. See you. Bye, bye. Bye.